Olá meus docinhos, tudo bem com vocês? Mais um momento delícia e hoje eu estou aqui com a Laura. Para mim a Laurinha é uma bailarina muito, muito especial para mim e hoje ela tem algo especial da parte do Senhor para falar para mim e para vocês. Laurinha, o que você tem a dizer para todas essas crianças e aqui para a tia também? Sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus e tem um versículo lá em João 3,16, muito lindo, vamos ler? Acompanha aqui com a tia, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem morreu numa cruz por mim e por todas essas crianças? Jesus. Jesus, ele morreu por nós? E ele morreu porque ele nos ama muito ou porque ele não gosta da gente? Ele nos ama. Ele nos ama muito? E o que você tem a dizer para essas crianças? Amar ou ficar com raiva? Amar. Amar. E nesse momento, o que a gente poderia falar para essas crianças continuarem a amar todas as pessoas e o nosso Deus? Elas, por exemplo, têm que ir para a igreja? Aham. Porque o que acontece quando a gente vai para a igreja? Para louvar a Deus. Para louvar a Deus. E mais o que a gente faz na igreja? Orar, dançar e cantar. Entendeu, crianças? E aí, através desse trabalho, o amor de Deus enche ainda mais o nosso coração. E a gente sai como da igreja? Assim? Não. Não. Como que sai da igreja? Feliz. Feliz. Então, vale a pena ir para a igreja? Uhum. Então, vamos orar para que essas crianças entendam o que é o amor de Deus? Para que essas crianças possam ir para a casa de Deus e aprender ainda mais o amor dEle? Uhum. A tia vai orar e você vai repetir. Amém? Vamos lá. Fecha os olhinhos. Crianças, fecha os olhos também. Será que elas estão de olhos fechados? Vamos ver lá, ó. Será? Fecha os olhos. Laurinha também vai fechar os olhos e estende as mãozinhas para todas as crianças. Assim, vamos lá. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigada. Muito obrigada. Por este dia. Por este dia. Nós. Nós. Queremos. Queremos. Pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Que o seu amor. Que o seu amor. Possa inundar. Possa inundar. Todas as crianças. Todas as crianças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe e que vocês possam receber ainda mais o amor de Deus. Amém, Laurinha? Fala tchau. Tchau.